Olha, e se você já perdeu alguma oportunidade na sua vida, essa você não pode perder. É a grande oportunidade de investir em carro. Carro não é luxo, é necessidade com o preço que a Vipa importa. Se o Beto está fazendo para você, e a facilidade, gente, tem que aproveitar. Olha só, é concessionária da linha Volkswagen, eles dividem tudo em até 24 vezes. Linha 95, eles estão detonando no preço. São as últimas unidades. Tem que vir para cá para conferir, porque está um preço excelente para acabar mesmo a linha 95. Agora eu vou te mostrar o que você encontra carros nacionais importados. Os importados estão com uma grande queima também. Vocês estão pedindo 20% de entrada, é isso? 20% de entrada no importado, tá? E o restante em 24 vezes. Olha só, e agora na linha nacional eu vou te mostrar um logos lindão, gente. Olha que carro bárbaro. Esse logos é um CL 1.6 perolizado a gasolina, saindo 16.300 reais. Você pode dar uma entrada de 6.520 e dividir em 24 parcelas de 614 reais. E levar essa máquina para a sua casa, né, Beto? É o maior porta-mala da Volkswagen. Olha só, é bárbaro esse carro. E agora a gente vai mostrar o quê? Um Gol CL 1.6. O Gol é uma grande potência também, né? Concessionária Volkswagen, você sabe que não precisa falar mais nada, né? Este Gol, por exemplo, está saindo a partir de 14.900 reais, gente. O preço é bom e vale a pena vir para cá, porque o pessoal está facilitando mesmo. É a grande queima essa semana, a grande promoção aqui na Vipa Imports. E agora você já conhece o Voyage, né? Um carro já um tanto antigo da linha Volkswagen, tão bom quanto esses outros que eu mostrei para vocês. Esse Voyage, por exemplo, a partir de quanto a gente compra um Voyage aqui, Beto? O Voyage está a partir de 13.900. A partir de 13.900. Gente do céu, o que tem de carro aqui, pelo amor de Deus? E agora terminando eu vou te mostrar um que é uma gracinha. Esse aí é um Golf, né, Beto? Aquele lá? Isso é o Golf GL. Também tem aqui para vir escolher, facilita também. Facilitamos. É aquela promoção, né? 20% de entrada é fiscal. E o restante divide em 24 parcelas. Bom, e além disso, vocês têm o serviço de acessórios também aqui, facilitam? Eu facilito para acessórios. Se você quiser dar uma equipada no carro, nós temos acessórios. Nós temos também um serviço aqui de oficina 24 horas, tá? Olha que legal. Quincho gratuito. Olha que bárbaro. O sistema leva e traz, que a gente vai buscar o cliente em casa, depois devolve ele. É, ele deixa o carro dele, a gente leva ele para casa, traz ele de volta, ele pega o carro dele. Quer dizer, a gente tem muitas facilidades. E os acessórios você facilita em 30, 60 dias também? Facilitamos. É só vir aqui conversar, se tiver algum probleminha, conversa com a gente e a gente facilita. Gente, então vem para cá, porque aqui você compra carro nacional, você compra carro importado, linha 95, estou falando, eles, é, últimas unidades, eles estão queimando mesmo. Acessórios, serviço de guincho, gente, pelo amor de Deus, eles fazem tudo para você. Então, corra para a Vipa Imports, que está com promoção até sábado, dia 17 de fevereiro. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado, das 9 às 16, endereço, Beto. Aqui é a Avenida Doutor Francisco Mesquita 400, na Vila Prudente. É a continuação da Avenida do Estado, é muito fácil. É isso aí, o telefone é 274-0699, não se arrependa, corra para a Vipa Imports.